Sistema Até que a vida nos separa e mais além Eu não vou sair do seu lado ou vou E você sabe que sou real Com você ao meu lado Com você ao meu lado Todas aquelas fotos que eu vejo de você Todas aquelas outras não tem nada em você E o jeito que você me troca Tipo como coca Sei que eu sou viciado em você Você E eu fico quieto quando eu estou com você Você Até que a vida nos separa e mais além Eu não vou sair do seu lado ou vou E você sabe que sou real Com você ao meu lado Com você ao meu lado Eu estou aqui agora Diz-me quando eu vou esperar Se você não estiver pronta Se você não está certa Diz-me quando eu vou esperar Você não precisa me controlar Eu vou te mostrar como eu me sinto Olha o jeito que você me toca Tipo como coca Assim que eu sou viciado em você Você E eu fico quieto quando eu estou com você Você Até que a vida nos separa e mais além Eu não vou sair do seu lado ou vou E você sabe que sou real Com você ao meu lado Com você ao meu lado Não vamos esperar mais Vamos para o paraíso Tu e eu Você não pode parar isso Tu e eu Você não pode bloquear isso Até que a vida nos separa e mais além Eu não vou sair do seu lado ou vou E você sabe que sou real Com você ao meu lado Com você ao meu lado E você não pode bloquear isso E você não pode bloquear isso Até a vida nos separa e mais além Então eu tô prost appreciation E você pode bloquear isso Ou seja E você precisa E você ainda pode bloquear isso E você tem que bloquear essa E assim ficou pronto.